Fala comigo pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago para vocês uma pessoa muito importante para nós, que veio nos visitar de onde? Jacobina, Bahia. Jacobina, Bahia. Pessoal, dois mil e tantos quilômetros. Dois mil e... mais de dois mil quilômetros. Exatamente eu não sei a distância exata, mas é mais de dois mil, isso aí eu tenho certeza. Então Cristiano, seja bem-vindo aqui ao canal. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Pessoal, ele veio, trouxe a família, trouxe o primo dele, a esposa, a filha, e aí veio nos fazer uma visita. Na verdade ele veio para a casa do primo dele, que mora em Campinas, e aí passando por aqui eu tive a sorte, a oportunidade de conhecê-lo. E aí eu falei, por que não trazer aqui para o canal e mostrar essa visita especial e filmar a padaria? Pode ser, Cristiano? Pode ser, sim. E para mim é uma honra estar participando do canal, que eu tanto assisto. Obrigado. Eu vejo que a mulher fala, mas rapaz, ele está no celular, eu digo, estou assistindo os caras que eu sou fã. Legal, obrigado. Todo dia você assiste? Todo dia. Deixa o like lá? Deixa sim. Aí sim. Com certeza. Seu primo também está deixando o like? Começou a assistir. Começou agora. Eu apresentei o canal a ele ontem, no caso, aí eu saí para ir na casa de uma sobrinha minha lá, ele já ficou, já começou a contar. Quando eu cheguei ele já estava, rapaz, tem um vídeo, o cara é 10 anos. Que legal. Ele estava conversando comigo, que estava assistindo um vídeo de gestão, que serve até para o negócio dele. Para o negócio dele, com certeza. E você também tem negócio, você trabalha com bolo caseiro? Trabalho com bolo caseiro. Como que é o seu trabalho lá na Bahia, em Jacobina? Rapaz, o trabalho, assim, de vendas, no caso, é uma loja, lá a gente não faz entrega, é venda no balcão, expositor. Quem é que vende? É você mesmo, Cristiano? Não, aí eu faço parte da produção. Aí eu tenho uma pessoa lá, um balconista, que é quem vende, quem atende os clientes. Você é que faz, então, as delícias. É. Rapaz, e qual que é o bolo mais vendido lá? Rapaz, lá chama bolo de leite. Eu não sei como é que o pessoal chama aqui, que é o bolo, o bolo, tem canto que chama baeta, tem canto que chama bolo da moça. No Rio Grande do Norte é bolo da moça. E lá é bolo de leite mesmo. No Pernambuco, tem gente que chama bolo liso. É, o bolo mais vendido lá. É o bolo de leite. Em segundo lugar, o formigueiro. Rapaz, a gente poderia trazer essa receita aqui para o canal um dia, hein? Com certeza. Você passaria essa receita ou é um segredo? Por que não? Aí, ó, que legal, hein? Uma mão lavar a outra, né? Você sabe que eu sou apaixonado por receitas especiais de cada local, né? E cada empresa tem a sua especialidade. Isso que é bacana. Então, você que trabalha com bolos caseiros, né? Com certeza você tem a mão abençoada aí, porque é um produto diferenciado, né? E que é bem aceito de norte a sul do Brasil. De norte a sul. Há quantos anos você está nessa profissão, Cristiano? Vai fazer 11 anos. 11 anos? Gosta? Muito. E por que você entrou nesse nosso mundo de padaria e confeitaria? Rapaz, é o seguinte. Devido a região da gente ser muito escassa de serviço, aí um colega meu trabalhava em Natal na época e chegou para mim e disse, tu tem interesse? Como eu já via falar que era o que estava levando a galera. O cara vinha e dizia, eu quero cinco pessoas para ir trabalhar no ramo, no bolo caseiro. E assim, a gente que ficava, eu ficava pensando, pô, quando chegar uma hora que ele chamar, eu vou, não quero nem saber. Aí surgiu a oportunidade, fui e por aí foi. 11 anos. 11 anos. Valeu a pena? Gostou? Com certeza. A gente se apaixona, né? Rapaz, é bom. E cada dia, e nunca a pessoa pode dizer que sabe. Cada dia vai aprendendo mais. E você tem acompanhado os vídeos do Marcos Aurélio? Tenho sim. Nosso chefe confeiteiro, o que você acha? Rapaz, ele é top de linha. Você vai conhecê-lo. Hoje está o chefe Marcos, a Lu, o Lozão deve estar chegando daqui a pouco, não sei que oração, mas o Lozão chega às duas horas, né, Erick? Uma e meia, mais ou menos. O Geraldo está aí também. O Gilson, né? Que você já conheceu ele aqui. O Gilson, o Gilson. E, Cristiano, fala pra mim, só aproveitando a sua passagem por aqui. Você falou que estava em Campinas, você falou, poxa, eu não posso deixar de ir lá na padaria do Everton, lá que eu acompanho no canal. Poxa, isso me deixa muito feliz. Quem quiser vir aqui nos conhecer, pessoal, venha. De verdade, isso nos motiva demais. Quando o Cristiano veio, a família dele, sabe? A esposa, a filha, o primo. Isso torna o nosso canal mais... Porque o canal no YouTube, ele é digital. A gente grava pra uma câmera, né, Cristiano? Então, quando você veio, assim, isso torna mais familiar. E aí, o que eu amo fazer, é poder falar com as pessoas, interagir e também conhecer pessoalmente. Com certeza. A gente não consegue conhecer todo mundo, mas quem vem nos prestigiar. Não, é. E quem puder ter a oportunidade que eu tive hoje, pode vir, porque os caras são igual tá aí no canal. Obrigado. São tudo, é a mesma coisa. Parece até que eu tô na frente da TV, do computador, da tela do celular, olhando para os vídeos, porque é a mesma... Não tem diferença. Porque, às vezes, tem gente que tem vídeo que os caras se preparam só para o vídeo, né? E fora dele é outra realidade, né? Mas aqui não tem diferença. Bacana você falar disso, Cristiano, que é uma preocupação nossa. Eu acho que acabou sendo um diferencial do nosso canal. como o do Paulo, do Padaria Sem Segredos, que você comentou. Um abraço para o Paulo, que deve vir aqui esse final de semana. Um abraço, Paulo. Um abraço, Paulo. Para toda a sua família. Tenho vontade de conhecer a padaria dele, conhecer ele pessoalmente. Eu também. Mas aí a distância... A distância se torna um pouco difícil, mas... Quem sabe. Quem sabe. Então, eu acho muito legal você ter falado isso, porque a intenção do canal realmente é essa, é mostrar o que a gente vive. E todo dia a gente vive dentro da padaria. Então, com as nossas dificuldades e desafios, nesse ano, que não foram poucos os desafios, Cristiano, mas como você está aqui trazendo essa esperança. Poxa, eu vou lá, vou visitar meu primo, e vou sair um pouquinho, e vai levar coisas novas com certeza. Com certeza. Quero que você experimente algumas coisas do Marcos Aurélio depois. Estamos aí. Tá bom? Beleza. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? O Cristiano não conhece a produção. Érico, vamos mostrar a produção para ele? Você vai acompanhando a gente? Vamos lá. Então, beleza. Bora lá. Vamos, Cristiano, vamos conhecer a produção? Vamos sim. Aqui é a nossa confeitaria. Vem comigo. Alex! Oi. Tudo bem? Tudo bem. Bom, graças a Deus. E aí? Então, essa é a nossa confeitaria seca, né? Olá, tudo bom. Alex, a fera fazendo brigadeiro. Olha aí, galera. Vocês fazem lá? Olha, Lu. Tudo bem? Tem hora que faz. Eu também se acompanho. Tudo bom? Com o feiteirão lá da Bahia. Ela não gosta de rir, né? Ela não ri. Não gosta de rir. Um beijo. Um beijo. Tudo bem? Mentalizada, né? Gente boa, né? Ai, que me divirto, viu? Me divirto. É trabalhando e se divertindo, né? É gostoso, né? É gostoso. Ai, que bom. Seja bem-vindo. Tô. Aí eu... Tô a passeio? Tô a passeio. Vim na casa de uns familiares meus aqui, aí como eu acompanho o canal do Everton, aí eu digo, eu acho que não posso perder essa oportunidade de ir lá conhecer a galera, né? Que bom. A gente chama a galera, não sei aqui, o pessoal. Galera também. Aham. Hum. E ele vai fazer uma receita com a gente aqui também. Ai, que legal. Pra aproveitar esse homem aqui. É verdade. Aqui é a confeitaria do Marcos, ó. Cristiano. Aqui que a gente grava bastante com ele as receitas de bolo e tal, que tem um ar-condicionado. Então ele trabalha com chocolate, né? Croissant, a massa de croissant também é feita aqui. E ali é a padaria. Vamos lá pra você conhecer. Mas padaria você trabalhou já, não? Não. Tem noção? Já fez pão? Não. Confeiteiro, Alex, também? Nada, rapaz. Hum. Um brigadeiro pra sua filha. Será que ela vai gostar? Pô. Com certeza. E o seu primo aqui. Pra sua esposa. Alex, tope, hein? Toma. Vai melhorando. Ó. Oi? Vai melhorando. Vai melhorando, né? Hã? Que da hora. Já tá muito bom, meu amigo. Vai casar um pra você. Obrigado. Cria Lara, gosta? Ela come comigo aqui, ó. Vem, come com o tio. Come dois, ó. Vai? Morre. O tio segura. Obrigado. Nada. Que da hora. É, que gostou. Espera aqui, vamos lá pra padaria. Nossa, a varinha, a gente tá com a orgânica aqui. O Gilson tá fazendo o trabalho aqui, né? A gente também tá fazendo os pães orgânicos aí. E aí, pessoal? Luciano. Olá, como é que você tá? Dozeiro? Temer forte? Graças a Deus, é aí firme? Beleza. Olá, boa tarde. Luciano, tudo bem? Luciano, tudo bom? Amigo, nosso inscrito do canal aí, lá da Bahia. Legal, cara. Seja bem-vindo. Menos conhecer aí, vou aproveitar e raptar ele pra fazer uma receita com a gente. Ah, isso sim. Porque confeiteiro não pode perder, né? Não, pode não. Tem que aproveitar mesmo. Aqui é a nossa padaria, ó. Gilson. Ô, rapaz, aí você falou comigo. Bom? O Eric conseguiu pegar algumas coisinhas aí? Pegou só pão de forno. É? Não fiz mais. Tá. Estou esperando você. É o Gilson, o pão dele. Aqui estamos na padaria, né? O rei do pão. Chefe Gilson aqui. Então, aqui que a gente grava os pães, né? Com o Lousão, com o Gilson. Antes era com o doutor, né? E o Fabrício tá aí também. O Fabrício não grava, não. Fabrício? Ainda não, né? Ainda não. Ainda não. Boa, Fabrício. Isso aí. Olha os pães que o Gilson fez. Dá uma olhadinha, Eric, aqui, ó. A gente sai comendo, pessoal. Ó, já pegamos brigadeiro ali. Gilson, que pães são esses, meu amigo? Baguete parisiense e pão de o quê? Multigrâno. Multigrâno e baguete parisiense. Orgânico. É, orgânico. Vamos abrir uma dessa aqui, Gilson, pra experimentar. Ó. A gente sai andando. Nossa, fala sério. Quentinho. Tá quentinho. Aí é mancada com a gente. Ó. Por favor. Por favor. Cristiano, ó. Se quiser experimentar, ok? Eu não peguei nessa parte com a mão, mas a minha mão tá limpia também. Vamos experimentar esse pãozinho. Com farinha orgânica, fermentação natural, levando o chefe, Gilson. É isso. Gosta. Bem assado. Incrível. E esse Multigrâno. Esse Multigrâno? Bom, nossa. Lindo, Gilson. Top de linha, viu? E aí, Cristiano, ó. Vamos experimentar esse aqui também, ó. Multigrâno. Tem padaria boa lá na sua cidade? Jacobina? Tenho. Trabalhando também com pães de fermentação natural? Não. Lá acho que não chegou esse... Um dia, com certeza, acho que vai chegar, né? Pra lá. Mas até agora, não. E tá crescendo muito essa área. Gilson também faz umas consultorias pro pessoal de lá, né, Gilson? Passa. Norte, Nordeste? Norte, Nordeste. Parabéns, meu amigo. Espetacular. Rapaz. Aí quebra o regime de qualquer um, né? Muito bom. Então é isso. Essa é a nossa produção. Cristiano, gostou? Pô, ótimo. Hum. Agora quero aproveitar e fazer um convite especial pra você. Qual é o bolo mesmo que você falou que é o mais vendido lá? O bolo de leite. Bolo de leite? É. Conhecido lá como bolo de leite. Você topa fazer ele aqui na minha padaria? Com certeza. Só se for agora. Só se for agora? É. Rapaz, o homem veio aqui. Pauleira, hein? Vai fazer um vídeo aqui no canal pra gente. No próximo vídeo aí, a gente vai soltar pra vocês. Acho que amanhã vai estar no ar. E vocês vão poder acompanhar esse bolo, que é o bolo mais vendido de lá. Olha que receita maravilhosa que a gente vai receber aqui no canal Everton Santana, pessoal. Gostou do vídeo? Aproveita pra se inscrever, deixar o like e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.